Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Arjuna Mishra era uma pessoa muito devotada que passava muito tempo lendo a Bhagavad Gita. Ele estava tão ocupado com essas atividades devocionais que muitas vezes não se incomodava em sair para ganhar a vida. Uma noite sua esposa lhe disse, você se mantém ocupado lendo a Gita e esquece de sua família? O que aconteceu? Nada demais. Não há um grão de arroz em casa. Teremos que dormir com fome. Mas qual é o ponto? Qual é o ponto? Em lhe dizer, tudo que importa é seu próprio interesse. Nada mais parece preocupá-lo. E Arjuna Mishra, naquele instante, que estava lendo uma passagem na qual o senhor havia assegurado que aquele que se volta para ele não tinha motivo para desespero, disse. Não acredito mais nesse tipo de pensamento. Se fosse verdade, por que eu teria que sofrer tanto? Arjuna Mishra murmurou e riscou aquele verso e saiu de sua casa. Logo começou a chover. Uma hora depois houve uma batida. Na porta da casa de Arjuna Mishra e sua esposa abriu a porta. Ela ficou surpresa ao ver dois jovens, um branco e um moreno. E eles entraram em sua casa e carregavam muita comida. Ao colocar o fardo de comida no chão, a senhora observou um profundo arranhão nas costas do menino moreno. O que aconteceu com você, meu filho? Seu marido ficou bravo comigo quando eu achei que era difícil levantar esse fardo e infligiu isso nas minhas costas. Os dois jovens então saíram daquela casa. Algum tempo depois, Arjuna Mishra voltou para sua residência. Como você pôde ser tão cruel com um menino carinhoso? Falou sua esposa agitada e rapidamente lhe contou sobre os dois jovens que vieram carregar toda aquela comida. Arjuna Mishra ficou surpreso. Ele não havia enviado ninguém com comida ou qualquer outra coisa. Na verdade, ele foi procurar trabalho e por causa da chuva não conseguiu fazer nada. Ele voltou com as mãos vazias e o coração pesado, pronto para enfrentar a raiva de sua esposa. Arjuna Mishra ficou em silêncio ponderando sobre esse estranho mistério. Logo a verdade caiu sobre ele. Os dois meninos não eram outros, senão o próprio senhor Balabhadra e Krishna. Os meninos trouxeram a Mahapassada, o alimento que tinha sido oferecido no templo. O Bhagavad Gita era tão bom quanto o corpo de Krishna e o arranhão que havia feito no texto refletia nas costas do senhor. Atordoado, Arjuna Mishra inclinou sua cabeça diante do senhor e buscou seu perdão por lançar dúvidas sobre suas palavras. Atordoado, Arjuna Mishra inclinou sua cabeça diante do senhor e buscou seu perdão por lançar dúvidas sobre suas palavras.